E aí, Lano 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 Eu tenho um pouco de dano lá Tô meio de dano, velho Mais dano agora Mais dano agora Vamos lá Eu acho que não vale a pena que tá ganhando o squad inteiro contigo, cara Ah, então eu vou salvar, né, então É, só a base, só a base Tenta luxar uma casa aí Ver a gente ter uma É, eu peguei uma coisa Extra supplies over aqui Eu já tô de carabine e alternator Tá muito minhado aqui comigo O problema é que a gente não consegue agora Ah, mas tem outro squad aqui, velho, no prédio vermelho também Meu Deus, velho Eles tão tretando aqui Consegui, ô, eu já tô Tô tentando Tô me arrastando aqui pro Jh Tô me arrastando aqui pro Jh Meu Deus A Riff aí tá um pouco meada Eu tô chegando aí Meu jogo ele tá travando a tela, velho Charging shields. Come on, come on. Que loucura! Mais um comigo, mais um comigo. Matei, matei a R8. O R8 morreu, acabou. Eu vou direto, R8. Eu acho que tem cara pra ficar preso aí. 10 segundos, medkit aqui. Chegando aí. É hora de ir. Vem, não movimento em progresso. Pega esse padfinder da esquerda aqui, ele é dos quadros sólidos. Tem dois carinhas, tem dois carinhas aqui sólidos. Eu vi. Amba galera, matei. Matei o outro. Tem dois carinhas. Eu estou com medo ainda. Panos em progresso. Tem dois carinhas aqui? Ai, machia. Cargando minhas ferramentas. É pior que esse barulhinho da serra aí tá enretando muito, velho. É, o... Tá fazendo a obra aí, porra. Tá com a porra... Tá cortando o piso aí na sua casa. Vai escafado. Porra, ele é de um piso que tá anunciando. Tá cortando o piso aí, porra. Barulho de... de cortadeira. Tá fazendo barulho aqui, velho. Ah, barulho de cortadeira. Ah, velho, a porra... Caralho, tem o fone que faz esse barulho, cara? É claro que é, porra. Eu tava zoando. Acho que ele tá fazendo obra dez e quarenta, porra. Tá de sacanagem aqui, Sony. Caralho, que fone merda, hein? É, velho. Foda mesmo. Que loucura, velho. Entra comigo, que você consegue vinhedo. Tamo, tamo indo. Ah, calma. Tá meio longe, velho. Desce do trem, melhor não? Já desceu. Cadê eles? Da minha frente aqui. Achei. Eu tô indo por cima dele. Deve ir mais rápido. Uh, isso tem um golpe. Eu vou... Eu caí. Deve ir mais rápido. Deve ir mais rápido. Matei os gibras. Deve ir mais rápido. Ah, tão aqui. Tamo comigo. Mira! Granada! Arcstar! Eu acho que tem uma caixa aqui. Minha colete. Minha colete. Minha colete. Minha colete. Minha colete. Ei, amigos. Estes dois são normais. Sem contactos. Minha colete. Minha colete. Estão aqui. Meu Deus. Chita, pô. Eu fui pro gai, mano. Mete muito louco, mano. Meu Deus. Tem um squad vindo negativo. Vem esse? É. Deve subir. Oh, não, não, não. Matei um. Tem um squad. Matei outro. Peraí. A gente não tá vendo um squad. Estão trocando. Estão indo aqui. O meu é o meu é o último. Ele tá aqui, ó. Vai lá e vai. Vai lá e vai. Vai lá e vai. Vai lá e vai. Vai daí. Eu só consegui me healar aqui, né? Eu tô de boa. Eu consigo. Eu consigo. Vou ficar em cima aqui dando positivo. É minha rede. É minha rede. Bora, bora, bora. Reloading. Na direita aqui o cara caído. Eu não vi dois aí. A life life tá healando agora. Realando. Realando. Atei um pouco de dano lá. Tô me healando, velho. Mais dano agora. uma voz, uma voz de rede. Mone... Me주... Eu tô smoandoệtão ali. Um dia. Um dia. Um dia do flash. Um dia do flash. Um dia do flash. Ele vem paleion имеi. Minha pedaço. Parece ruim. Comér Pre saints Arkhal me. Eu c negro passado. Pouso Calendar dáia maisftenópolis. Um dia do flash né? Um הlame Scioot di onina também. Um dia do flash. Um dia do flash. O que é isso? Apeche, apeche Apeche, aureche está onde virou Viedo Aqui, aqui, aqui. Ele está se rindo, rindo, rindo Aurel, Oroch, alguém nos mudou Apera que se passei Eu acho que eu não me engano Relo atingi Relo atingi Relo atingi Agora, agora, agora Relo atingi Aqui um segundo, nós temos Eu não consigo tirar o drone Calma aí, calma aí Ai, o meu doido, velho É mesmo, o meu doido está bugando também Reload ele Me enrelai logo aí, do lado aí, na direita Eu já volto no meu loot aí O meu touch e a movimentação não está funcionando direito, velho Parece que a tela está bugado Eu errei o spray todo nela, velho Ela já ia morrer, já Ela já dropa um pouco, velho Vou tentar divergir Reload ele P.I.3 Começa a ver se você não está funcionando Ou vai cair, não sei Ah, já pegaram o drop Acho que pegaram ele O cara está aqui, o cara está marcado, marcado, marcado É, a gente está aqui perto Vou pegar a força aí, eu vou dar bala Eu vou subir pela tirolesa mesmo Eu espero que o cara que está aqui não me enche o toque É, tem um cara aqui já comigo Mortei um Mortei um Matei um Mirage Chegando aí, chegando aí Tem mais que ir Tem mais que ir Não, não, eu só Tem mais que ir Tem mais que ir correndo aí, velho Ah, I'm hit Vai Eu vi alguém se movimentando aqui por perto, velho Achei, achei o que tem aqui Ele está fugindo muito Vai reload o cara provavelmente para lá Estou vindo ele, está na minha frente É o último É o último É o último Ah, e vai Eu vi Mortei Descubre 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal